Você não sabe o valor que a caculeira tem Ela tem valor demais, tem que segurar a paz Você não sabe o valor que a caculeira tem Você não sabe o valor que a caculeira tem Você não sabe o valor que a caculeira tem Ela tem valor demais, tem que segurar a paz Você não sabe o valor que a caculeira tem Você não sabe o valor que a caculeira tem Você não sabe o valor que a caculeira tem Ela tem valor de mar, tem que segurar a paz Você não sabe o valor da capoeira ter O valor da capoeira não tem moçada Feche com meu corpo todo, com meu coração Ela fala de amor, ela quem me conquistou Ela me desce na vida, hoje que eu sou, não sabe o mais Você não sabe o valor da capoeira ter Você não sabe o valor da capoeira ter Ela tem valor de mar, tem que segurar a paz Você não sabe o valor da capoeira ter Eu cria um grande amigo, ele me disse assim Vamos jogar a capoeira, vamos a brincar Onde a gente conhece, aí foi que eu entendi Eu cria um grande amigo, ele me disse assim Você não sabe o valor da capoeira ter Você não sabe o valor da capoeira ter Ela tem valor de mar, tem que segurar a paz Você não sabe o valor da capoeira ter Você não sabe o valor da capoeira ter Você não sabe o valor da capoeira ter Ela tem valor de mar, tem que segurar a paz Você não sabe o valor da capoeira ter Você não sabe o valor da capoeira ter Você não sabe o valor da capoeira ter Ela tem valor de mar, tem que segurar a paz Você não sabe o valor da capoeira ter Você não sabe o valor da capoeira ter Você não sabe o valor da capoeira ter Eu acho que ela tem valor da capoeira ter Ela tem valor da capoeira ter Jogar pra prazer As maré como vai ser Mais porcê Mais porcê As maré como vai ser Pois maré, maré O maré da beira Maré, maré Maré Maré, maré Maré, maré Maré da beira Maré, maré 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 Música 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 Música